Paulo da família Landim roubando milho nos Estados Unidos Será que Paulo Landim vai roubar milho nos Estados Unidos? Fichem, cara, eu ajudei meu pai a plantar muito milho, cara, isso aqui é milho, tá bonito o milho, viu, na beirinha do poço ninguém, ninguém mexe, ninguém rouba milho verde, quando tá na época de pegar milho verde? Vou mostrar minha carguinha pra vocês que estão aqui, que ontem à noite eu saí de lá no outro vídeo